Bora lá pessoal, vamos lá para o aquecimento de sábado, tá? A gente vai fazer um dabatinha, tá? Então o primeiro movimento que a gente vai fazer aí, sumô, deadlift, high pull, puxar da alta terra com kettlebell, perfeito? Segundo movimento, inch warm push-ups, tá? Terceiro movimento, a gente vai fazer hollow hold, então vai ficar em posição parada de canoinha, tá? E vai finalizar com dumbbell ou kettlebell squats, são 8 rounds de 20 segundos com 10 segundos de intervalo desses 4 movimentos. Pessoal, o oddzinho de sábado, tá? É por tempo, o menor tempo possível, tá? A gente vai começar com 50 movimentos de burps, tá? Na sequência, vocês vão correr 1.200 metros, tá? Depois, 75, hang snatch, hang dumbbell snatch, tá? Movimento um pouco diferente, vai ser em suspensão dessa vez dos snatch, ok? E depois vai correr 1.200 metros e vai finalizar com 100 metros de walking londes, tá? De avanços andando, perfeito? Bom treino a todos, pra um sábado e pra um fim de semana. Bom treino a todos. Bom treino a todos.